Essa menina mulher Essa menina mulher Da pele preta Dos olhos azuis Do seu riso branco Não está me deixando dormir sossegado Será que ela não sabe que eu fico acordado Pensando nela Todo dia, toda hora Passando pela minha janela Todo dia, toda hora Sabendo que eu fico a olhar Malícia A sua fé de preta O que eu amo A sua fé de preta O que eu amo A sua fé de preta O que eu amo A sua fé de preta